Na continuidade, né, foi interrompido aqui, pelo sinal do recreio, e eu tô aqui maravilhado, porque teve um aluno aí que não foi na cantina, viu, irmão? Eu acho que todo mundo agora devia se colocar em pé e glorificar de pé, Deus, assim, ó. É motivo... Já, já, um briscado, já, já. É, mano, a igreja tem que glorificar de pé, porque o cabra não foi na cantina hoje, ó. Rapaz, eu tô lhe estranhando, né? Tá convertendo, né, Jesse? Tá, mas já, já, eu pego o lanche, cara, não consigo. Não dá, né, mano? Tá certo, meu irmão. Mas vamos lá, queridos. Vamos voltar aqui, então, ó. Exegese, exegese, tá? Então, só pra gente diferenciar, vamos aqui no próximo slide aí, ó, pra vocês acompanharem. Sentido e significado, tá? Sentido e o significado. É o que eu quero aqui falar com vocês agora. Deixa eu só ajustar mais uma vez aqui, tá? Ele mexe, é o enrosco, pronto. Agora sim. Então, sentido e significado. Qual a diferença desses termos, né? Então, vamos lá. Temos que procurar saber qual o sentido que há no texto e o significado que ele tem para nós. Então, olha assim, irmãos, ó. Sentido do texto é aquilo que o autor quis falar pra aquele público. Esse é o sentido, tá certo? É isso, como eu disse, que a gente tem que procurar. Então, a primeira coisa no texto é o sentido dele. O que o autor... Por exemplo, o que Paulo quis dizer, né, aos irmãos lá na cidade de Corinto? O que ele quis comunicar lá? Qual foi a intenção dele? O que Paulo quis falar a respeito das mulheres não usarem véu? Por que isso? Por que Paulo precisou dar essa instrução? Aí a gente vai descobrindo. Ah, porque a cultura era assim, assado, as mulheres tinham tal comportamento, e o culto litúrgico, na liturgia do culto, melhor dizendo, né, e era por isso, por isso, por isso, por isso. Então, descobrimos o sentido. Eu não estou aqui falando exatamente, tá? É só os passos que a gente tem que tomar. Então, descobrimos o sentido do texto. Tudo bem. Aí, como eu disse pra vocês, agora a gente vai procurar o significado do texto, ou seja, o que isso tem a ver comigo? Que essa orientação de Paulo pros irmãos lá na cidade de Corinto, lá na Macedônia, no século I, né, o que Paulo ensinou lá, o que isso tem a ver comigo? Se aplica ao meu comportamento? Deus também exige isso de mim, André, no Brasil, século XXI, que eu também tenha esse comportamento? Ou não? Ou teve lá um propósito? Teve um sentido lá? E não tem mais hoje? Percebam que eu estou fazendo perguntas, perguntas, perguntas e perguntas? E aí a gente vai respondendo. E aí a gente precisa responder elas adequadamente. E pra fazer isso, André, aí nós temos comentários bíblicos, nós temos, como eu falei, o recurso da história bíblica, nós temos historiadores bíblicos, a gente vai ver que, às vezes, uma informação básica de uma geografia, vou dar um exemplo pra vocês, vocês vão perceber. Talvez o que eu estou falando agora, vocês falam, nossa, será que é preciso tudo isso? Será que é assim mesmo? Depois a gente vai exemplificando, né? Só estou passando as teorias pra vocês aqui. Mas, às vezes, uma informação apenas da geografia. A gente pega o mapinha lá, mapinha de Israel, mapinha de Cafarnaum, Galileia e tal, só de olhar o mapa a gente entende o texto, por que o autor disse isso, isso e isso. Vocês vão perceber que essas fontes, elas são, de fato, assim, elas ajudam, né? Elas elucidam, elas trazem pra nós as ferramentas pra que a gente chegue à conclusão adequada ali, tá? Então, vamos lá. Abri a Bíblia em Atos, capítulo de número 16, versículo 27 ao 34. Então, vou fazer aqui o exercício da interpretação, né? Já nesse texto aqui, ó. Atos, capítulo de número 16, verso de número 27, até o 34. Então, Atos 16, 27 ao 34. Queridos, mais uma informação, anotem, tá? Se não entendeu, André, você está falando muito rápido, passa pra mim aí, porque eu não peguei aqui a informação, anotem aí. Então, não tem pressa, não, porque eu quero que vocês compreendam tudo isso aqui. Como é primeira aula, introdutória, muita informação, talvez dê aquela, né? Embaralhe um pouco aí as ideias e tal, mas vamos devagarzinho aqui. Eu volto de novo, falo de novo, eu quero que vocês compreendam isso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, irmãos, antes que a gente leia o texto, antes que a gente veja aí, né? Busque as interpretações. Primeira coisa. O que eu estou fazendo? Isso é recomendação todas as vezes que a gente for ler a Bíblia, tá? Todas, sem exceção. Eu estou pegando aqui o contexto todo do texto. Por exemplo, o que é o texto e o que é um contexto? O texto, ó, se eu pego o verso 31, por exemplo, eu pego o verso 31. Eles disseram, crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Isso até, né? Pega, coloca na faixa, lá na igreja, o tema da festividade, aquela coisa toda, né? Então, o que fizeram aqui? Pegaram um texto, um versículozinho, pinçaram, né? E aí, muitas vezes, amados, um versículo fora do todo que ele foi escrito, do texto, pode dar um significado ou um sentido diferente. e é isso que a maioria das pessoas fazem e está errado. Porque é como se eu estivesse falando, 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 falando e você pegar só uma frase minha para falar, ó, André disse isso. Olha aqui o que ele falou em uma frase. Mas, fora de um todo um contexto que eu estava falando, você pode dar um sentido diferente ao que eu falei, só pegando uma frasezinha. Entenderam? Então, é isso aqui que é o texto. é um todo. É o que o autor estava falando, né? Esse é o contexto. O texto é uma parte do contexto. Então, se eu tiro um texto e se eu interpreto ele fora de um contexto, eu posso gerar um pretexto, né? Para afirmar uma coisa que não tem nada a ver. Então, por exemplo, muitos pegam isso aqui, ó, Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Imagine que eu estou pregando, que eu estou falando aqui para a igreja, né? Então, eu falo aqui, olha, Atos capítulo de número 16, versículo de número 31, está escrito, Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa é a promessa de Deus para a tua vida, minha amada. Creia, porque Deus vai salvar todos os seus. Neles não morrerão, se você tiver fé. Nenhum dos teus morrerão, nem o teu esposo, nem os teus filhos, eu ia falar os teus esposos, não é só um só. Nem o teu esposo, nem os teus filhos, porque é a promessa de Deus para você que crê. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. E o povo diz, Glória a Deus, Aleluia, e chora, e aquela coisa toda, é a promessa de Deus, e se agarra naquilo, e vive lá, agarrado nesse texto, nessa pregação, ancora sua esperança ali. Qual é o problema? Se não é uma promessa de Deus para nós, como que faz? Deus tem obrigação de cumprir porque a pessoa recebeu como promessa? Não. Se não é uma promessa para todos os crentes em todas as épocas, que a gente vai ver aqui que não é, Deus não se responsabiliza, amados, com que o autor, desculpa, com que o pregador, com que eu como professor, como pastor, disse, como eu disse, se nós estamos falando alguma coisa que Deus não falou, fica por nossa conta e risco, e Deus não se responsabiliza por aquilo que nós falamos, e sim por aquilo que ele disse por meio da sua palavra. Entenderam? A gravidade, a seriedade do negócio? Então, só para falar aqui o que é texto, o que é contexto, e o perigo de sempre pegar versículozinho, sabe? Sempre pensar, 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 pensar. Eu fiz isso em provérbios, porque provérbios, ele é diferente, né? Da maioria dos outros livros. O que são os provérbios? Os provérbios são ditados populares, só para a gente entender, tá? Então, vocês sabem, conhecem algum ditado popular? Vamos rapidinho aqui, abram o microfone aí, só para a gente interagir aqui, para vocês não dormirem aí, que vocês ficam só me ouvindo, dá uma cochilada braba. Ditado popular, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Pronto, falei um. Me diga aí um. Hã? Ah, já falo. Um ditado popular, vamos lá. Me diga com quem tu andas, e eu te direi quem é esse. Bora lá, meu povo. Hã? Não sei. Não sei, mas vamos falar outros aí, só para a gente entender aqui. Pau que nasce torto, nunca se indireita. Pau que nasce torto, nunca se indireita. Até alguém lembrou de um samba aí, mas é o ditado popular, vamos lá. Bom, tá bom, então tranquilo, mas que pegada de surpresa assim, não lembro, mas é lógico que vocês sabem, isso tá assim, como dizem, o ditado é popular, todo mundo sabe essas frases, né, porque elas são resumos de algumas verdades, tá certo? Ou, algumas... Filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é. Né? Peixe morre pela boca. Então, é tudo isso aí. São essas frases, essas conclusões, que trazem, né, entre aspas, algumas verdades. Por que que eu digo entre aspas? Porque nem todo ditado popular, ele é confirmado pela Bíblia, tá certo? Né? Existe a teologia popular também, que a gente fala. A gente vai conversar com muitos irmãos, e a ideia que eles têm, é... da Bíblia, muitas vezes, não tem nada a ver. Vou dar só um exemplo. Alguns pensam, alguns concluem, alguns acreditam, de fato, que o diabo está no inferno, atormentando lá, dando garfada, atormentando, as pessoas que estão, os perdidos, que estão em chamas lá. Que ele é o rei lá do inferno, que ele governa no inferno, e o diabo está lá, sentado no trono, lá, garfando um monte de gente, ou atormentando um monte de gente. Isso não é bíblico. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia não ensina isso. Não há margem em nenhum texto bíblico, para a gente apoiar essa ideia. Mas não é o que muitos pensam. É o que muitos pensam. Então, isso a gente chama de teologia popular. É aquilo que muitos concluem, mas quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver que não tem nada a ver, irmãos. Pelo fato das pessoas sempre lidarem com a Bíblia, dessa maneira superficial, vai se criando. Então, essa teologia popular, o ditado popular, são expressões que as pessoas, que se popularizou, e as pessoas falam como sendo verdades. Então, o provérbio é mais ou menos um ditado popular. São essas frases, a gente chama de máximas, que expressam uma verdade. Mas os provérbios da Bíblia são inspirados por Deus, e aqueles provérbios, sim. Eles trazem a revelação da verdade de Deus. Então, quando a gente pega um provérbio, muitos deles, tranquilo, não precisa de um texto todo. Você pensou lá porque era mesmo. Quando a gente lê o provérbio, a gente vai ver um versículo fala de uma coisa, outro versículo fala de outro, outro versículo fala de outra coisa. Então, são provérbios. Tem provérbios que o capítulo todo é um assunto só. Também tem isso. Agora, quando a gente vai lidar, por exemplo, como um texto aqui, Atos dos Apóstolos, outra coisa nós vamos ver. Existe um método, entre aspas, um método para nós interpretarmos os evangelhos, porque é uma categoria diferente de literatura, para interpretar as cartas de Paulo, ou as epístolas da Bíblia, que é outro tipo de, outro gênero literário. A gente vai ver que tem outra forma da gente, outro método, outras regras que a gente usa para interpretar o Apocalipse, por exemplo, o livro de Apocalipse, porque traz muitos símbolos, figuras, né? Então, a gente vai perceber que cada livro da Bíblia tem lá suas, para usar uma palavra bonita aqui, suas especificidades, suas características únicas. Tá certo? Então, aqui a gente pega aqui, livro de Atos dos Apóstolos. É um livro histórico. Ele conta a história da igreja no começo, né? Então, há muita narrativa aqui. Então, esse é o ponto que eu queria que vocês até anotassem e eu gravassem, tá? Texto narrativo. O autor está apenas narrando. Não está dizendo se é uma promessa, se é certo ou se é errado. Então, o Antigo Testamento, por exemplo, você vê lá o Saúl consultando uma cartomã, uma necromante, né? Uma pitonisa. Olha só que palavra é essa. Pitonisa. Tem Bíblia que está lá. Foi consultar a pitonisa. É uma necromante. Aquela que consulta mortos, né? Então, já havia aí que hoje são os médiuns, né? Da religião espírita e tal, que tem essa prática. Então, o texto lá vai narrando que Saúl foi lá consultar e aparece ela dizendo que Samuel apareceu a ela. Então, é um texto que está narrando um acontecido. Não está dizendo se aquilo era real, se de fato a Bíblia está falando que é possível consultar os mortos. Vocês perceberam, então? Existe uma narrativa histórica que necessariamente não está falando se aquilo é certo ou errado, se Deus aprova ou se Deus não aprova. A gente que precisa tirar a conclusão quando a gente conhece o todo da Bíblia. O próprio Antigo Testamento nos fala que Deus reprova essas pessoas que vão tentar consultar mortos. O Novo Testamento diz, inclusive, que isso é impossível, porque ninguém se relaciona, ninguém tem contato com aquelas pessoas que já morreram. Então, olha só a importância de ter um conhecimento bíblico macro, que a gente chama, né? Para que a gente entenda essas passagens aí e para que não fiquem em versículos isolados, para fundamentar a doutrina. Que é isso que acontece muito. As pessoas pegam um versículo, pinçam o versículo, como eu disse, fora de um contexto, dá uma interpretação e ali cria uma doutrina, irmãos. Isso é um perigo enorme. A Bíblia, ela é, além de ser harmônica, infalível e inerrante, a Bíblia, ela não se contradiz em momento algum. Então, é por isso que a gente tem que saber se aquilo que a gente está declarando, essa verdade, essa suposta verdade, se a Bíblia, ela de fato confirma isso em toda ela. E não só naquela passagem micro, né? Porque a revelação de Deus, ela é gradual, a gente chama, né? Ela vem pouco a pouco. E ela não se contradiz. O que está escrito no Novo Testamento não contradiz o Antigo. A gente só precisa entender o porquê lá no Antigo Testamento foi falado assim, assim, assado, naquele contexto. Então, a Bíblia não tem contradições. O que falta é informação para a gente estar, então, compreendendo aquela doutrina. Tá certo? E pelo fato das pessoas negligenciarem ou não fizerem a hermenêutica direito, aí chega um monte de conclusão, não só nas seitas, nas heresias, mas até mesmo algumas conclusões nas igrejas evangélicas aí, que a gente fala, eita, como chegou a conclusão dessa? É porque não tiveram essa prudência, não tiveram essa cautela, né? Não foram investigar aí o texto. Mas vamos voltar para Atos, capítulo de número 16, versículos, então, de número 27 ao 34. É isso que eu vou fazer, ó. Lê o texto, tá? A perícope, que a gente fala, né? Que é o recorte, tá bom? Vamos se acostumando com esses termos aí, porque vocês lendo esses livros aqui, vocês vão se deparar com esses termos aí, perícope, exegese e tudo mais. E aí, vai a dica. Se eu tô lendo a Bíblia, ou tô lendo qualquer livro, aparece uma palavra que eu não sei o significado, vá lá no dicionário de língua portuguesa. É simples assim, irmão. Vá lá pra pesquisar o que significa isso aqui, né? Porque se a gente tá lendo um texto e tem uma palavra que eu não sei o significado, e se eu não entendo aquilo, é possível que eu vou compreender o negócio, eu vou deixar de compreender por não ter uma informação adequada. Entenderam, Amados? Então, é isso que a gente tem que fazer. Quem quer, de fato, compreender a Bíblia adequadamente, precisa ser dedicado. Não é uma coisa assim, como eu disse no começo da nossa conversa, né? Pra poucos. Não, é pra todo aquele que leva a sério a palavra de Deus. E que quer levar a sério o Deus que ele serve. Tá certo? Então, infelizmente, a gente não tem essa cultura, mas não é o nosso caso aqui. Glória a Deus por isso. Bora lá. Então, verso de número 24, desculpa, 27 até o 24. Acompanhe aí na versão de vocês. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eles pregaram, e lhe pregaram, a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergonhos e logo foi batizado. ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Essa é a narrativa. Tá certo? Olha que coisa interessante. Aqui não está uma promessa de Deus para todos os crentes em todos os lugares. não há nenhuma promessa de Deus garantindo que Deus salvará todos os parentes daquela pessoa que acredita que Deus vai salvar. Por que, amados? A salvação, ela é individual. Não tem como eu, por mais que eu tenha fé, dê bom testemunho, ore e pregue. Não tem como Deus para mim falar, porque você acredita eu vou salvar todos os seus. Não é uma promessa para todos os crentes. Foi uma promessa aqui. Nós chamamos isso aqui, tem aqui no slide, vamos ler o slide aqui para a gente compreender melhor. Deixa eu só maximizar aqui para que eu possa ler também. esse texto ele é descritivo e não normativo. O que eu quero dizer com isso? Que esse texto não é uma norma, não é uma regra para todos os cristãos em todas as épocas. Ou seja, se eu crer em Jesus, Jesus vai salvar toda a minha casa. Não é uma promessa de Deus. Isso aqui não é uma regra. Isso aqui é um texto descritivo. Olha aqui, não é uma promessa para todos que creem ter seus familiares salvos. é apenas uma descrição de um fato histórico, mas aí que é a questão. Então nós descobrimos aqui, é um fato histórico, aquele carcereiro foi salvo. Por que ele foi salvo? Antes que eu continue aqui na leitura do slide. Por que ele foi salvo? E que salvação era essa que Paulo estava se referindo? Era uma dupla salvação. Aquele carcereiro, ele era responsável por todos os presos. Se ele deixasse algum preso fugir, a pena capital, na lei romana, era matar ele e toda a sua família. Essa era a pena que eles iam receber, o carcereiro. Então, quando ele viu todas as prisões abertas, ele se apavorou, ele quis se matar. Olha só, ele quis tirar sua própria vida. Aí Paulo diz, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Ah, então o que eu faço para me salvar? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E houve dupla salvação, né? A salvação por quê? Da pena capital, da punição de ele ser morto junto com a sua família. E houve, consequentemente, após ele ouvir a pregação de Paulo, também foi salvo porque aceitou o evangelho. Então, só para a gente entender o contexto, amados. Tá? Então, esse texto aqui é descritivo. Quem foi salvo lá? ele e sua casa por crer na mensagem de Paulo. Quem foi? O carcereiro e sua casa. Eu posso aplicar isso, eu posso falar e posso garantir que isso é uma promessa a todos? Amados, é simples. A realidade das nossas vidas ou da nossa vida desmonta isso. Quantas irmãs fiéis a Deus, servas de Deus, dando bom testemunho, tendo fé o suficiente em Deus. Oraram e não viram seus filhos e seus esposos sendo salvos. O que aconteceu? Deus falhou? Vai colocar a culpa na irmã que não orou o suficiente? Que não tinha fé o suficiente? Como que a gente resolve isso? É simples, irmão. Entendendo que, de fato, isso aqui não é uma promessa para todos os crentes em todos os contextos. É um texto descritivo. Não é uma norma, não é uma promessa. E aí a gente vai descobrir que há textos na Bíblia que são narrativas. A gente precisa entender para a gente não ser prudente, inclusive, para que as pessoas não apoiem e tenham esperança em promessas que Deus nunca fez. Repito novamente, Deus só tem compromisso com aquilo que Ele prometeu, que Ele, de fato, falou. Não que eu, a minha conclusão, o meu entendimento, o meu achismo traz para a vida das pessoas. Está certo? Se fosse assim, amados, Deus estava perdido, porque tinha que atender às crenças, aos achismos e às conclusões de meio mundo de gente. Imagina um negócio desse. então a nossa cabeça ela não pode pegar as conclusões e impor na Bíblia. Nós precisamos ir lá na Bíblia e extrair, cavar de lá o que de fato o texto quer dizer. Está certo? Esse é o exercício correto. Então, olha só. Aí um dia, inclusive, um aluno falou assim, ah, professor, mas eu prefiro crer que Jesus vai salvar o meu lar. Eu disse, faça isso, creia, ore, dê bom testemunho, pregue, mas entenda que você não é responsável pela salvação de ninguém e que você não tem como decidir sobre a outra pessoa por causa da sua fé. A fé é do indivíduo. A salvação é individual. Então a gente precisa entender tudo isso aqui, amado, senão a gente vai lidar com a Bíblia de uma maneira muito equivocada, a gente muitas vezes vai se apoiar, vai ter uma esperança falsa naquilo que Deus nunca prometeu, naquilo que Deus nunca disse, tá certo? E aí é muito complicado e é o que acontece demais. Aí, bom, tudo bem, chegamos a essa conclusão, de fato, é um texto descritivo, não é uma norma, entendi lá que esse crer no Senhor Jesus Cristo, ser salvo tu e a tua casa, foi uma palavra direcionada ao carcereiro, tudo bem. Mas o que esse texto quer dizer pra mim? Olha só, então esse é o exercício. Primeiro descobrimos o que esse texto quis dizer pra aquele público, o que Paulo, o que o Atos Apóstolo aqui registrou pra aquele público naquela época lá, naquele contexto, aquela situação. O que quis dizer? Quis dizer isso. Descobrimos, aí a segunda pergunta, e o que isso quer dizer pra mim? O que isso quer dizer pra minha vida? Aí nós vamos fazer as perguntas e procurar as respostas. E aí vocês estão falando assim, qual é a resposta? E eu vou dizer assim, eu não vou falar e minha pretensão aqui não é trazer as interpretações de todo o texto pra vocês. Tá certo? Vocês querem tudo de bandeja? De bandeja de prata? De salva de prata? Quer que eu entregue tudo pra vocês na salva de prata, irmão? Não, amados. A gente vai ver que a gente vai aprender as regras. E, aliás, nós que temos que interpretar é a gente que precisa estar indo lá e investigar, né? Senão vocês vão ficar sempre na dependência do professor. Eu não dou conta porque eu não vou ter condição e nem se tivesse um ano dessa matéria e eu ia conseguir pegar todos os textos bíblicos e ir interpretando. Isso aqui a gente vai fazer ao longo da nossa vida. Tá certo? Vocês pensando que o negócio é fácil assim, né? Vamos lá aqui pro segundo slide. Vamos ver se a gente consegue. Tá falando alguma coisa? Bom, não, eu acho que eu não vou entrar nesse slide aqui não, tá? Vamos fazer o seguinte. Vocês têm alguma pergunta aí? A gente tem três ou quatro minutinhos aqui. Se vocês têm alguma pergunta, fazer algum comentário, a gente aproveita e interage aqui. Porque se eu entrar no próximo slide aqui não tem como eu concluí-lo, né? Não consigo concluí-lo. Então, se vocês tiverem algum comentário... Rapaz, André. Diga, cadê? Diga, Valdir. Rapaz, aqui. Só um comentário rápido, né? Aqui, enquanto você usa esse exemplo de atos, a gente consegue perceber que hoje a igreja já é doutrinada, né? Pra receber bênçãos. O povo fica como se estivesse com... Sabe aquele apanhador de borboleta? Sim. Sim. É, o pastor falou, eu tenho uma bênção vindo pra alguém, opa, vou voltar a capilar pra mim. Sabe? O povo já tem essa mentalidade de que tudo que é falado ali, opa, é pra mim, é pra mim. Vai recebendo. Quando é... Quando é... Coisas que eles não querem, aí falar, isso daí não é pra mim não, deve ser por meu irmãozinho ali do lado. Mas eles estão meio que doutrinados a apanhar bênção o tempo todo. Exato. Então, acaba pegando promessas de outros pra eles mesmo. Como se a palavra fosse o tempo todo de bênção só pra eles, né? Sim. Até, como você disse, um pregador, uma pessoa que se diz pregador que não tem preparo o estudo bíblico, ela acaba soltando coisas no ar, você tem a certeza do que ele tá falando, ele vai soltando no ar, se alguém pegar, ele vai e investe naquilo. Ah, tá chorando, então eu vou incentivar. É pra ela, olha, pra você mesmo, irmão, que Deus tá falando, que é isso e aquilo. É, eu acho interessante. É, assim, como... como... Arapuca fácil, né? Que um povo fala, prepara a imagem. Um povo tá aí facinho. Eu acho interessante assim, né? Na brincadeira. Quando alguém vem falar alguma coisa boa, a gente não perde nem discernimento a Deus pra saber se é Deus que tá falando, né? Agora, quando é uma coisa ruim, e assim, uma exigência, uma exortação, a gente vai orar a Deus pra ver se é Deus que tá falando mesmo, né? Então, as promessas que nos beneficiam, a gente nem quer saber se aquilo é verdadeiro. Eu recebo, né? Mas tem promessas de Deus também que são promessas de punição. E aí? Como que faz? Então, a gente precisa entender, amados, justamente isso, né? E tem promessas de bênção? Fato, claro. Deus promete um bocado de coisa boa pra nós. Fato. Mas a gente precisa entender se aquele texto, se a palavra que está sendo exposta, pregada, ou o que nós estamos lendo ali, se tem esse sentido, né? Se tem esse significado, se tem essa mensagem, essa verdade que eu estou abraçando, se é isso de fato que a Bíblia está comunicando pra mim. Se a declaração é essa da Bíblia, se ela é uma exortação, se é uma consolação, se é uma edificação. Seja o que for, eu preciso saber se de fato é isso que Deus está se comunicando conosco. Esse é o ponto, né? Então, é aí que a gente precisa ter muita cautela. André, e o caso está tão sério que com o exemplo que você usou aí, da maçã de ouro, os altares estão cheios de pessoas que pegam esses textos e elas já iniciam assim, irmãos, sabe o que Deus me revelou nessa palavra? Sabe o que significa essa palavra? Já começa assim. E ela encerra acabando com tudo. ela diz essa maçã ela é de ouro porque significa a bênção financeira que Deus está te dando hoje. Aí, aí a interpretação com aí 100% garantida porque, pô, foi Deus que revelou pra ela, né? E a interpretação você vê. Aí é glória, poder e unção. É a interpretação individual, né? Particular. E a Bíblia, nós vamos falar, né? Mais pra frente nós vamos falar justamente pegando textos e o texto declara isso lá de 1 Pedro, por exemplo, desculpa, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, vai dizer isso, né? A gente vai pegar isso aí, mas a interpretação bíblica não é de particular interpretação, né? As escrituras, melhor dizendo, a profecia, o texto diz isso, né? Nenhuma profecia das escrituras é de particular interpretação. Então, eu não tenho direito de dar uma minha interpretação. Eu não tenho a... eu não posso fazer isso, eu tô pecando, eu tô errando de fato, né? Eu tô colocando palavras na boca de Deus e Deus não tem compromisso, volto a repetir, com ninguém que prega, que expõe a sua palavra, faz declaração da sua palavra que ele, Deus, não fez. E você falou um termo aí que a gente usa, Bélio, que é a revelação, Deus me revelou. Esse termo é inadequado, não existe mais revelação bíblica. A revelação bíblica foram para os profetas e para os apóstolos. O que nós temos hoje, o termo que nós usamos é iluminação da revelação. Então, tudo já está revelado nas escrituras. O que nós temos... Eu. Qual que é o que o senhor falou agora? Revelação e iluminação, minha amada. São dois termos. Ah, iluminação. Isso. Então, a iluminação diz respeito ao entendimento que o Espírito Santo nos dá por meio da sua revelação. A revelação é a palavra, está revelado, tá certo? Que é a palavra. Agora, a iluminação que é a compreensão. Então, sim, eu posso falar, Deus me deu a compreensão desse texto. A compreensão, a iluminação, a elucidação, né? Dessa revelação aqui, que é a palavra de Deus. Então, quando as pessoas falam, Deus me deu uma revelação, isso é inadequado. Deus não revelou mais nada pra ninguém, tá certo? Foi fechado isso no cânon bíblico com os apóstolos, né? Que foram os últimos que receberam de Deus revelação. E aí, quando a gente fala, Deus me deu revelação, olha só, olha o perigo. Foi Deus que me falou exatamente isso. Então, a pessoa se coloca como uma pessoa inspirada por Deus. E nós não somos inspirados por Deus no sentido profundo da palavra bíblico, de inspiração. Nós vamos também falar sobre isso aí, tá bom? Então, são coisas que a gente vai ter que trabalhar ou retrabalhar, né? e aí,